Mais uma operação do GAECO, que é o Grupo Especializado de Combate ao Crime Organizado. E quando o GAECO faz a operação, realmente são coisas graves, importantes, e mais uma delas foi registrada aqui na nossa cidade. Os agentes da Operação Gelta prenderam em Franca, nesta quarta-feira, o dono de uma rede de farmácias suspeito de sonegar 17 milhões de reais em impostos não recolhidos na compra e venda de medicamentos. Ele foi levado, no início da tarde, de uma de suas farmácias na Avenida Presidente Vargas até a delegacia, e de lá foi para a cadeia do Jardim Guanabara. Além da apreensão de medicamentos nas unidades, a força-tarefa encontrou 120 mil reais em dinheiro, de origem ainda não explicada na casa do suspeito. Os advogados do empresário disseram que somente vão se manifestar quando tiverem mais informações detalhadas a respeito do caso. A operação realizada pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, cumpriu nove mandados de busca e apreensão em Franca, e um na cidade vizinha de Jardinópolis, região de Ribeirão Preto. De acordo com os investigadores, a suspeita é de que as farmácias adquiriram remédios controlados de origem desconhecida, o que dificultava a fiscalização sobre a posterior revenda. Tudo isso ainda vai continuar sendo investigado, e é claro que as novidades em relação a mais uma operação do GAECO. Quando o GAECO chega, realmente já tem aí uma investigação que vem sendo trabalhada pelos promotores há um bom tempo. A Operação Guelta, dono de farmácias, é preso então em Franca. Nós vamos continuar acompanhando e atualizando, sem dúvidas, informações para você que nos acompanha no Jair 23. E aí